Vamo catar, vamo catar, vamo assar ele, vamo assar ele, assando o carro. Dá pra assar? Dá pra assar o carro, mano. Nossa, o cara saiu no bado que mim. What the fuck? Vamo bazar o cara no ombro. Uh, peguei o cara, véi. Yee-hee. Não adianta fugir. Não adianta sonhar, eu vi você aí cheirando a paredes. Se você quer adquirir um celular bruto que além de desempenho tem entrega extras para te dar conforto na hora de jogar aquela jogatina, confira o cupom na descrição, LETSROG15, que te dá 15% de desconto na loja ASUS do Brasil com um ano de garantia. Confere lá. Fala, Batalhão! Tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo nesse vídeo aqui. Vamos experimentar a nova personagem do PUBG Mobile aqui, a Emília. Aqui, gostei mais desse MVP, ó. A imagem do MVP dela. Acho que jogando com ela dá pra liberar, né? Bem diferenciado mesmo. Vem escapando das balas assim, no estilo. Vamo liberar ela agora, com os UC. Mas eu quero botar a Emília depois. Ela já vem com essa roupa padrão, né? Ainda não tem a habilidade dela que serve mais pra TDM, geralmente essas habilidades. Cada personagem tem uma habilidade específica aqui. Vai ficar muito massa com essa skin aqui, mano, ó. Essa skin ficou muito top. Essa M4 também, muito massa, véi. Muito massa mesmo. Minha casa, potinque, meu irmão. Vamo lá, Emília. Esse paracas é muito massa. Como as asinhas balançam, galera. As peninhas, ó. Tem um cara já caindo aqui, ó. De boaça. Tem três, mais dois ali. Tem mais um aqui na minha frente. Vamo lá. Primeiro arma que eu pegar já vou sair rasgando. Espirro, lança! Caí na minha mão já. Uma doze. Falei, né? Primeiro arma que cai na minha mão, vou rasgar. Então, vamo lá. A doze já tá bem forte. Primeira vítima. Primeira vítima. Minhas anteninhas estão procurando a primeira vítima. Minhas... Ó o que caiu ali, véi. Minhas anteninhas estão te encontrando. Tirro, lança! Sai da frente! Sai da frente, que lá vem gente! Peguei essa beril aqui. Na moral, véi. Uh! Pegou um helicóptero atrás de mim, véi. Ah, e agora? Errei. Nós dois estamos tentando acertar o cara, véi. Nós dois estamos tentando acertar o cara, véi. Será que eu vou passar aqui? Vai passar bem aqui, véi. Não, não acredito, não. Mano, pra acertar não é fácil, véi. Acertar o time do helicóptero ali não é fácil. Nossa, o caveirão aqui, rapaziada. Nossa senhora! Tem um míssel em cima, véi. Coé, 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 meu irmão. Meu irmão, o maluco desceu mandando um tiro play na minha boca, véi. Quase eu morri. Aqui, ela aqui. Vou pegar essa bazuca e derrubar o helicóptero agora, rapaziada. Ó lá, o helicóptero lá. Vamos dar... Ô, rapaz! Tá porra, os caras mandando um biso em mim. Acertou esse sonzinho? Esse sonzinho é o sonzinho do terror, mano. O sonzinho que tá... Você está na conta, entendeu? Na mira. Vai acontecer uma doideira aqui, véi. Ih, tem um cara aqui. Ah, fugir não. Fugir de carro. Fugir de carro pra você ver o que lindo vai ser. Ah, não. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Tome agora. Segure. Fugir de carro pra você ver que lindo vai ser. Essa bazuca é a melhor, pra minha opinião, véi. Uma das melhores. Mas também tem os vants também aqui, né? Esse encontro aqui. Geralmente, nesses locais que ficam os vants. Os caras metem esse carro, véi. Opa, aqui, ó. Lose. Ô, rapaz, roupa de... Que aguenta a bomba, galera. Como diz o famoso capaceiro, pelou de melhor modo. Vai chegar mandando labaredas de fogo. Ô, um helicóptero chegando, rapaziada. Bora ver se tem gente aqui primeiro. Ah, não acredito. Vou perder o helicóptero de vista. Falando. Ó, espertão, ó. Vou nem matar. Vou deixar o amigo vir. Nossa, tem um cara de sniper lá longe. Olha pro céu, meu amor. Veja como ele está lindo. Olha praquele balão multicor. Do lado do céu vem surgindo. Peguei o cara, véi. Wings. Nossa, alguezinha. Saudades, alguezinha. Vou pegar. Alguezinha. Quanta saudade dessa arma, hein, rapaziada. Essa algue, ó. Ô. Minhas que eu tudo caindo. Ô. Na minha frente, meu Deus. Pulou já. Um pulou já. Eu vou deixar. Vai que ele queira correr, né? Vai outro. Isso. Não pulou, morreu. Olha lá o cara lá, véi. Eu tenho que ficar atento porque o cara tá de sniper, entendeu? Vou chegar lá pro perto e meter o fogo nos caras, vamos? Ah, você tá pegando um helicóptero, não. Suba, suba, vá. Suba, suba com o helicóptero. Dá uma tática que eles estão usando, ó. Pra me enganar, rapaziada. Tem que sair smoke aí. Vou pegar o negócio deles, foi. Ah, não. Olha lá. Ele vai pegar o negócio... Olha lá, fazendo smoke pra passar, ó. Tá tomando de alguém lá de cima da árvore. Vou deixar ele pegar o helicóptero. Vou deixar ele pegar. Pegue, pegue. Tá usando como cover. Tá usando como cover, tomando um tiro ali. Opa, esse aqui não vai escapar, não. Escapar não, meu querido. Escapar não, meu querido. Vamos lá. Nossa, meu Deus. Já tá mandando um bom em mim também. Vai, Alda. Fica aí. Apocaram no carro, velho. Pra não ruxar, velho. Eita porra, menor. Ó a bazuca passando aqui na frente da minha lombo. Não vai subir, não. Eu não vou subir, não. Vai ficar todo mundo aqui agora. Aí. Morreu. Vai ficar todo mundo aqui agora. Se derrubar agora, eu vou morrer também. Acho que tem um cara naquela árvore ali naquela hora, ó. Olha lá. Tá lá ainda. Tá deitadinho atrás dessa árvore, rapaziada. Uma 2x eu pegava ele, eu acho, hein, velho. Olha lá, deitada. Não foi, ele é um loot. Olha ali, deitada, olha. Todo bonito. Toma aí. Já foi pro lado, já foi pro lado. Todo bonito, deitado, pensando que ninguém tá vendo ele, rapaziada. Pô, essa hora ninguém vai ficar voando, eu acho, né, velho. Então é hora de pegar o lanço, eu acho. Deve ter pegado o deitado, esse Guilherme aí. Loliolo. Mandou o zigue-zague, como ele pegou uma negativa, não tinha como continuar avançando, né? É eu e ele agora só. Ô, louco. Mandou um bombardeio em mim. Corre, fiote. Corre, fiote. Ó, o bombardeio caindo aqui. Miserável é bom, ó, do Pelode, viu? Quer dizer que você é o brabo do Pelode? Nem sei o que eu tô fazendo, eu mandei uma V, velho. Eu parei porque eu pensei que ele tava tirando em mim. Ele tá tirando um cara lá em cima. Juro que eu não tô vendo esse cara, velho. Ele vai mandar um lança em mim, velho. Juro que eu não tô vendo esse cara, velho. O cara tá deitado, velho. Não, tá de boa aqui no morro, não. Tô com minha roupa, entendeu? Tá de boa. O cara tá deitado aqui na minha frente, velho. Acertei! Guilhermex. Joga muito bem, mano, de Pelode, viu? Mas nessa hora aí, se é covardou, deveria ter rushado em mim, mesmo confiado na mira e aberto pra atirar em mim, né? Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi uma play, então, com Emília, mano. Nossa personagem é Emília. Vê o cabelo dela característico. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Compartilha nos vídeos sociais. Mostre pra seus amigos que ajudam bastante no canal C.C. Um beijo, um queijo. Fiquem com Deus e falou! 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 Fiquem com Deus e falou!